Ainda com notícias aqui da região centro-oeste, um acidente na rodovia MG 050 em Itaúna foi registrado nesse último domingo à noite. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um veículo Ford Fiesta invadiu a contramão de direção e atingiu um veículo Onix com dois ocupantes. Os envolvidos tiveram ferimentos leves e foram socorridos. A Polícia Rodoviária informou que o motorista do Ford Fiesta apresentava sinais de embriaguez. Ele recusou fazer o teste do bafômetro e permaneceu hospitalizado, o que impossibilitou a prisão dele.